Eu começaria por elencar três ou quatro desafios da gestão de resíduos em Portugal. Apesar de serem em Portugal, eu creio que são transversais a um conjunto de países europeus. Desde logo, e eu diria que este é um desafio mais recente, a concorrência entre entidades de estouras. A concorrência entre entidades de estouras é sem dúvida um desafio porque eu diria que é quase que uma novidade para o setor, a concorrência é relativamente recente e o que se adivinha no futuro é que o nível de concorrência nos diversos fluxos de resíduos venha a aumentar por força de entidade em funcionamento de um conjunto de entidades de estouras. E aqui o grande desafio que se coloca é o nível da efetivação desta concorrência, garantindo, por um lado, que esta concorrência não é feita com base numa deterioração do desempenho ambiental dos operadores e, se quisermos, de Portugal no seu todo, e, por outro lado, garantindo uma igualdade de operação das diversas entidades de estouras. Um segundo desafio, que eu acho que está no horizonte e está muito na ordem do dia, tem a ver com o compromisso que tem que existir entre as diversas metas de recolho e valorização que já estão estabelecidas e que se adivinham para o futuro, e a metodologia de cálculo. Passo a explicar. Quando as primeiras metas de recolho e valorização foram estabelecidas para o setor, elas foram feitas com base numa metodologia de cálculo que tinha por base, passo a opinião, a porta de entrada dos recicladores. Hoje, o que se pretende, são metas de recolho e valorização mais elevadas e uma maior exigência na metodologia de cálculo, ou seja, a porta de trás do reciclador. E aqui eu diria que é um desafio a todos os níveis e é um tema que merece muita reflexão antes da sua entrada em força, se quisermos, no setor. Por último, lançaria mais um ou dois temas sem querer me alongar muito. Por um lado, o desafio tecnológico do feixe dos ciclos materiais, que este é o desafio fundamental e nunca nos podemos desviar daqui. Este é o desafio pelo qual este setor existe. Se não houvesse esta necessidade, esta premência de feixe dos ciclos materiais, o setor da gestão de resíduos quase que parecia amorfo. E, portanto, existe uma dimensão tecnológica deste desafio. E esta dimensão tecnológica tem saltos quânticos ainda a dar para fazer face às metas que estão no horizonte. Por último, não menos importante e muito rapidamente, eu diria o papel das instituições públicas, sobretudo em ambiente de concorrência. Em ambiente de concorrência, qual é que é o papel, qual é que é a força que as instituições públicas vão ter para apoiar as diversas entidades setoras, os diversos operadores, a viverem em ambiente de concorrência.